Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita, estarei indicando esse material para você que já é pregador, já é experiente, já é um expositor bíblico, para você que está começando e para você também que pretende começar. Hoje nós estamos vivendo uma crise nos nossos púlpitos, porque nós temos mais animadores de plateia, nós temos mais, nós estamos tendo nos nossos púlpitos mais humoristas que pensam que são pregadores e muita gente vai ouvi-los para dar risada, ah eu fui para o culto e dei risada demais, aquele pregador é muito engraçado, você não está no púlpito ou vai pregar a palavra de Deus para as pessoas rirem, sorrirem, você vai pregar todo o conselho de Deus, todas as verdades contidas nas sagradas escrituras, para o povo se arrepender, se converter, para mudar o caráter, melhorar o seu cristianismo e esse livro aqui, pregação e pregadores, são os conselhos do doutor Martin Lloyd-Jones todo mundo conhece o doutor Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd-Jones, ele foi por mais de 25 anos, pastor ali, titular em Westminster e pregava todos os domingos na capela de Westminster ele fez exposições maravilhosas, como por exemplo, da carta aos romanos inclusive tem até um material, é caro, esse material da exposição dele que ele fez, da carta aos romanos a carta aos efésios, de atos e outro de Pedro de Tiago, de hebreus, enfim ele pregou muitos livros e ele doutrinou, vamos dizer assim uma geração de pregadores a pregarem expositivamente que ele só pregava sermões expositivos sermões expositivos e a capela de Westminster era lotada era cheia para ouvir Martin Lloyd-Jones e sabe o que é engraçado? é que ele largou uma carreira promissora na medicina, que ele era médico ele deixou a carreira de médico para se dedicar exclusivamente ao pastorado e à pregação e esse livro aqui, depois de ele se aposentou ele fez uma série de palestras ali no começo dos anos 70 sobre pregação como se deve pregar a maneira de... como o pregador deve se portar como elaborar o sermão ele dá detalhes de sua vida devocional com Deus de mais de 40 anos de ministério como deve ser o pregador como deve ser a mensagem enfim então esse livro ele trata de maneira específica e singular sobre a pregação e se você pretende ser um pregador esse livro você precisa ter em sua biblioteca você precisa ter lendo esse livro você vai ver e vai jogar fora os espantalhos que muitos pregadores falam e até usam e até usam e até usam para pregar hoje você vê chavões principalmente no meio pentecostal eu falo porque eu sou pentecostal no meio pentecostal há muitos chavões há muita coisa errada há muita coisa que é falada há muita coisa que é ensinada e que não é pregação então Marte e Lloyd Jones dão conselhos preciosos e sem delongas aqui sem delongas aqui ó pregação em pregadores tá deixa eu só ler aqui ó essa parte aqui o final que é maravilhosa está aqui ó deixa eu aproximar a câmera para vocês está aqui ó aos 23 anos de idade doutor Marte Lloyd Jones era chefe assistente clínico de Sir Thomas Hodder né o médico do rei da Inglaterra inesperadamente aos 27 anos era novo garoto aos 27 anos Lloyd Jones voltou a sua terra natal o país de Gales com o coração ardendo pela sua vocação de seus conterrâneos alguns consideraram sua radical mudança de carreira como algo romântico outros disseram que era loucura largar sua promissora carreira de médico né para se tornar pregador contudo de uma coisa Lloyd Jones estava seguro tal mudança não foi sacrifício nenhum eu não desisti de nada recebi tudo dizia ele considero a maior honra que Deus pode me conferir Deus pode me conferir a qualquer homem vou chamá-lo para ser mensageiro do evangelho depois de 12 anos de ministério no país de Gales o doutor Tito pelo qual era afetuosamente conhecido voltou para Londres por onde ocupou por mais de 30 anos o púlpito na capela da capela de Westminster em 81 o famoso pregador e servo do senhor partiu para encontrar-se com aquele que o chamara e capacitara deixando-nos um legado que mantém vivos sua obra e ministério interessante né então aqui são conselhos do veterano pregador do veterano expositor Marty Lloyd Jones depois de sua aposentadoria e vamos ver os conselhos que ele vai dar aqui aos pregadores olha só que interessante o livro não é muito grande são 283 páginas você lê assim de uma tacada só aqui está o índice aí vem o prefácio a edição em português o prefácio e os capítulos o capítulo 1 ele vai tratar da primazia da pregação tá a primazia da pregação como se deve pregar como se deve portar como se deve você escolher a mensagem tá o importante não é o pregador mas sim a mensagem tá não é o pregador que tem que aparecer mas sim Cristo tá o pregador não vai falar dele de suas experiências pessoais né do que ele fez do que ele não fez não ele vai falar de Cristo a pregação envolve o evangelho de Cristo é a mensagem que tem que ser exposta não o pregador o pregador não pode aparecer então aqui no capítulo 1 ele vai falar da primazia da pregação no capítulo 2 não há substitutos interessante o capítulo 3 é o sermão e a pregação a preparação o pregador precisa se preparar para pregar e como ele deve se preparar não só academicamente tá intelectualmente mas também tem que orar tem que buscar Deus tem que se consagrar viver uma vida consagrada tá ter o seu devocional porque isso as pessoas vão ver você vê muita gente falando da bíblia falando ensinando a palavra de Deus mas de uma maneira técnica você não vê que a pessoa não tem nenhum relacionamento com Deus isso é perceptível diferentemente de um pregador que crê na inspiração plenária e verbal das escrituras que crê na na mensagem da palavra de Deus então uma coisa está ligada a outra o sermão e a pregação ele fala aqui no capítulo 3 o capítulo 4 a forma do sermão como deve ser o sermão como deve ser elaborado o sermão como deve ser feito o sermão você tem que gastar horas estudar consultar que esse negócio que eu vou orar e Deus vai me dar mensagem é papo furado Deus dá mensagem mas você tem que orar você tem que buscar você tem que pesquisar você tem que estudar também então a forma do sermão o 5 o ato da pregação que é o ato monumental glorioso majestoso e maravilhoso o pregador como deve ser o pregador como deve ser a vida do pregador eu já falei aqui tem que ter uma vida de oração de consagração tá de quebrantamento de arrependimento porque isso você vai levar para o púlpito e as pessoas vão sentir vão ver a seriedade vão ver o compromisso vão ver que você tem responsabilidades com Deus e com a sua palavra o outro aqui o capítulo 7 a congregação o 8 o caráter da mensagem o 9 o preparo do pregador o 10 a preparação do sermão a estrutura do sermão ilustrações eloquência e humor você tem que saber dosar isso aqui como o pregador vai usar ilustrações para não atrapalhar a mensagem a eloquência humor às vezes você vai falar uma palavra umas coisas que as pessoas vão sorrirem vão rirem entendeu mas isso tem que ser com medida uma dose certa senão você vai sair como um palhaço o que evitar na pregação tá apelando por decisões aquele pregador que insiste né nos apelos aqueles apelos demorados chatos que força a pessoa a se converter tá osardis e o romance demonstração do espírito e de poder nesse último aqui ó demonstração do espírito de poder marty lord jones eu já indiquei pra vocês aqui a obra dele depois eu vou fazer um novo review dessa obra o batismo e os dons do espírito tá essa obra eu indiquei aqui marty lord jones ele chocou ele era reformado né que ele entendia que há uma diferença tá entre selo e batismo o batismo com o espírito santo segundo marty lord jones era capacitação de poder que deus dava ao crente para pregar a sua palavra e essa capacitação não era necessariamente a deus revertia as pessoas com dons como dons de curar dons de discernir os espíritos de línguas interpretação de línguas tá então ele tinha essa diferença ele diferenciava tá o batismo é uma coisa o selo é outra tá sendo que muitos reformados na sua maioria entendem que são atos simultâneos marty lord jones ele entendia diferente ok então deixa eu ir aqui a para o último capítulo rapidamente pra você ver o que ele fala opa vamos aqui demonstração do espírito e de poder capítulo 16 ele fala assim para esta pré-eleção final guardei e reservei aquele que em última análise é o assunto mais fundamental relacionado à pregação ou seja a unção do espírito antes de continuar aqui e ler olha o que ele vai falar aqui tá atrás da capa o que é pregação é a lógica pegando fogo ele é aquele pregador morto é teologia em chamas é raciocínio eloquente falava de marty lord jones qual é a principal finalidade da pregação gosto de pensar que esta é dar aos homens e mulheres o senso de deus e de sua presença nosso dever é apresentar o evangelho em sua totalidade apresentar todo o conselho de deus pregar é a atividade mais admirável e emocionante na qual um homem pode se envolver por causa do que ela nos proporciona no presente das gloriosas e infinitas possibilidades no futuro eterno interessante essas frases aqui né do lord jones vamos continuar aqui vamos continuar aqui fundamental relacionar a pregação ou seja a unção do espírito santo talvez alguns estranhem que eu tenha reservado o fator mais importante para o final em vez de começar por ele a razão porque fiz isto é que acredito que se fizermos ou tentarmos fazer primeiro tudo aquilo a que me referi essa unção será derramada sobre nós já tive a oportunidade de enfatizar que alguns homens caem no erro de depender exclusivamente da unção do espírito negligenciando tudo o que se refere a preparação da mensagem do sermão devocional a maneira correta de encarar a unção do espírito é pensar nela como aquilo que vem sobre a preparação interessante isso existe um incidente no antigo testamento que proveu uma excelente ilustração sobre esse relacionamento é o acontecimento de Elias enfrentando os falsos profetas de Israel no monte Carmelo somos informados que Elias erigiu um altar em seguida cortou lenha e arrumou sobre o altar então matou novilho cortou em pedaços e os colocou sobre a lenha tendo feito tudo isso orou para que o fogo descesse e o fogo desceu esta é a ordem das coisas primeiro a preparação depois o fogo depois a manifestação de Deus há muitos outros exemplos disso um dos mais notáveis desses relatos está relacionado a narrativa da construção do tabernáculo no deserto em êxodo 40 lemos ali que primeiramente Moisés cumpriu em detalhes tudo o que Deus lhe ordenara e foi somente depois de tudo feito que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo primeiro organizou primeiro construiu primeiro fez tudo o que Deus havia mandado para depois agora do Senhor se manifestar então primeiro tem a preparação primeiro tem a organização para depois ter a unção e o derramado do Espírito Santo é isso que ele está falando é isso que ele está falando essa razão porque recebei para o final aquilo que sem dúvida alguma é o fator mais importante dentre todos os relacionados com a pregação Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo é um dito popular verdadeiro neste e em muitos outros aspectos a preparação cuidadosa e a unção do Espírito Santo jamais devem ser consideradas como alternativas e sim como fatores que complementam um ao outro ele continua todos entendemos a cair em extremos alguns de nós dependemos apenas de nossas próprias preparação nossa própria preparação e não dependemos de mais nada outros como já disse inclinam inclinam sim por desprezar a preparação confiando somente na unção e na iluminação do Espírito esquecendo da preparação neste caso deve haver ambos e nunca somente aquelas duas coisas sempre andam juntas a preparação e a unção do Espírito o que devemos entender por unção do Espírito a melhor maneira de abordar a questão consiste em mostrar usando as próprias escrituras antes de tudo o que isso significa porém antes de fazê-lo deixe-me formular algumas perguntas a todos os pregadores vocês sempre vocês sempre procuram e buscam essa unção antes de pregar essa tem sido a maior preocupação de vocês não existe teste para mais perfeito e revelador que possamos aplicar a um pregador que teste é esse é a descida do Espírito Santo sobre o pregador de maneira especial é um acesso de poder Deus é quem ortoga poder e capacidade ao pregador mediante o Espírito a fim de que o pregador realize sua tarefa de modo que seu desempenho seja elevado acima e além dos esforços e empreendimentos humanos chegando a uma posição em que ele está sendo usado nas mãos do Espírito e se torna o canal por intermédio do qual o Espírito opera isso pode ser visto de modo claro e inequívoco nas escrituras aqui ele vai falar sobre como eu falei para vocês o batismo com o Espírito Santo que acontece depois da conversão ele cria nisso e não é necessariamente como os pentecostais entendem que é o falar em línguas o batismo com o Espírito Santo a evidência dele é o falar em línguas Lodionis não entendia assim poderia envolver línguas como qualquer outro dom mas era capacitação sobrenatural que Deus dá a pessoa para transmitir para pregar com intrepidez a sua palavra e o Evangelho então ele vai falar disso aqui eu vou parar por aqui para não tomar mais tempo aqui ele vai status 1 a descida do Espírito Santo vai falar depois que a igreja recebeu o poder do Espírito começou a pregar começou a Pedro não se intimidou quando se levantou ali e pregou e 3 mil pessoas se converteu porque o ato da pregação é levar as pessoas a Cristo ao quebrantamento ao arrependimento ele vai tratar disso aqui ele vai trabalhar bastante aqui o livro de atos sobre se derramar do Espírito Santo sobre se cheio do Espírito Santo sobre batismo do Espírito Santo enfim deixa eu voltar aqui mais uma vez e pregar aqui vou pegar para vocês aqui cadê a preparação do sermão é muita coisa para falar em um único vídeo creio que vocês 173 vamos pegar aqui 173 aqui a preparação do sermão a preparação do sermão tá capítulo 10 ele começa falando aqui tentamos falar sobre o preparo do pregador nenhum homem pode fazer isso adequadamente mas precisamos estar cientes dessa necessidade e continuar lutando com esse problema até o final de nossa vida tendo feito isso chegamos agora a preparação do sermão porque uma coisa está conectada a outra pregador o sermão a mensagem permita-me enfatizar uma vez mais que nestas preleções estamos examinando a pregação alguém perguntou o que você diz sobre a visitação não estou tratando de todos os aspectos do trabalho pastoral e sim da pregação porque acredito que esta ocupa o primeiro lugar possui importância máxima a visitação ou qualquer outra atividade jamais compensará a falta de pregação sugiro que a visitação não terá grande significado se a pregação não é o que deve ser preparando o caminho de antemão provavelmente tudo não passará de uma visita social incluindo talvez uma xícara de chá e uma conversinha agradável visitar as pessoas da sua igreja mas isto não é visitação pastoral a pregação prepara o caminho para todas as demais atividades de um ministro conforme já demonstrei ela prepara o caminho para o trabalho pessoal e para a visitação e para conforme demonstrei você tem que ler os outros capítulos não examinarei o tema da visitação realmente você pode ter observado que nem ao menos tratei da questão das orações feitas no púbito do púbito ou das orações públicas a razão de ter feito isso não é porque as considero menos importantes mas porque o tempo disponível e outros fatores me comprelem a limitar-me ao tema da pregação as orações feitas do púbito são importantíssimas a maneira de dirigir todo o culto é sobre modo importante contudo proponho outra vez que tudo isso será determinado principalmente pela pregação e pela maneira como a abordamos é claro que isto não se aplica a uma igreja de cultos litúrgicos embora eu pense que mesmo nesse caso o modo pelo qual o ministro leia a liturgia depende muito do que ele estava fazendo durante a preparação de seu sermão tudo envolve a pregação contudo não estou interessado em examinar todas as outras questões quero antes ressaltar aquilo que considero a questão primordial que é a pregação não posso enfatizar isso demais a pregação controla todo o culto e determina o caráter de todas as outras coisas quando pensamos na preparação do sermão nos encontramos imediatamente diante de uma das decisões fundamentais a respeito da qual já me referi na introdução geral qual será o tipo deste sermão será evangelístico será um sermão de conforto edificação e fortalecimento aos crentes aos membros da igreja ou será um tipo mais geral de destrução da mensagem bíblica da mensagem da bíblia será um sermão de como é como é evidente esta é uma decisão importante e visto que já me referi a ela reafirmo-a agora porque é uma questão que surge imediatamente neste ponto aí ele vai começar a trabalhar havendo decidido sobre o tipo específico de sermão em seguida chegamos a questão bastante prática da sua preparação alguns pregadores parecem imaginar que existem regras absolutas quanto a esta questão creio que as coisas não são assim portanto exponho apenas algumas sugestões experimentais baseadas em meu próprio entendimento e experiências sobre esses assuntos então vai falar da experiência dele na época ele já tinha mais de 40 anos em ministério em relação ao pastorado e a pregação em si considerando todo o quadro eu diria que não devemos pregar sobre assuntos por si só o que estou tentando dizer o que eu estou tentando dizer é o seguinte lembro-me de um capelão das forças armadas dos Estados Unidos que serviu durante a segunda guerra mundial ele me contou o que fizera em certa oportunidade quando estava na Inglaterra encontrava-se estacionado em certa porção do país quando lhe pediram que pregasse em um domingo em certa igreja local que ele frequentava ele chegara a determinadas conclusões a respeito do estado espiritual daquela congregação portanto disse-me ele em face do que eu havia observado resolvi apresentar-lhes meu sermão sobre a justificação pela fé fiz-lhe algumas perguntas e descobri que após terminar o meu seu treinamento em um seminário teológico bem conhecido aquele homem preparou uma série de sermões sobre vários temas teológicos e doutrinários ele tinha um sermão sobre a justificação outro sobre a santificação justificação outro sobre a santificação outro sobre a providência divina outro sobre a escatologia e assim por diante em outras palavras ele começava com um assunto e depois procurava um texto bíblico para para depois procurava um texto bíblico com o qual abordasse aquele assunto mas o que ele estava fazendo na realidade era apresentar preleções sobre justificação pela fé e outros temas diversos é isso que pretendo dizer quando falo que não se deve pregar sobre assuntos sobre assuntos e aqui ele vai detalhar parte por parte como deve ser a preparação do sermão do sermão vou parar por aqui porque já são 28 minutos então é um livro maravilhoso dicas do maior expositor bíblico do século passado que foi Marty Lloyd Jones um livro suntuoso um livro maravilhoso um livro que você deve ter em sua biblioteca se você pensa ser um pregador se você já é um pregador ou se você está começando a pregar como deve ser o sermão como deve elaborar o sermão como deve ser a vida do pregador como deve se comportar a sua vida devocional a sua vida devocional a dependência de Deus a dependência de Cristo a dependência do Espírito Santo enfim são conselhos preciosos do maior expositor bíblico do século passado um dos maiores pregadores de todos os tempos Marty Lloyd Jones e se vocês gostaram de mais uma dica de leitura deixe aqui nos seus comentários deixe o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e assine o sininho para receber todas as notificações ok muito obrigado mais uma vez até os próximos vídeos tchau Legenda por Sônia Ruberti